Essa piranha é safada, pé de colocada, senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pé de colocada, senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pé de colocada, senta com carinho Essa piranha é safada, pé de colocada, senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pé de colocada, senta com carinho, tô botando gostosinho Botei de ladinho, botei daqui no frente, botei daqui no frente, botei daqui no frente É o Rogerinho, fechadão com a tarraxada É a tarraxada Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarim, só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focarim Só pra tu lembrar de mim, deu ca-tu-ca-tu-ca-tu-ca pra não gostosinho Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar E eu vou machucar, tá um pouquinho, a nossa se for carinho Só pra tu lembrar de mim, deu ca-tu-ca-tu-ca-tu-ca-tu-ca-tu-ca-tu-ca no gostosinho É pra bater no paredão Repertório novo Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu vou te botar, vou botar pra 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 machucar É pra bater no paredão Repertório novo Viajei nessa danada, do jeito que ela senta Senta gostosinha em câmera lenta Ela senta com as caras de mal E já sabe da conduta Ela senta com as caras de mal E já sabe da conduta Vim tronceda, faz a punição Naquele pique na coreografia Vim tronceda, vim tronceda, vim tronceda Senta com o amor Porque se amou as outras vezes Vim tronceda, vim tronceda, vim tronceda Senta com o amor Porque se amou as outras vezes Vim tronceda, vim tronceda, vim tronceda Vai sentando com o amor Vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta com o amor Porque se amou as outras vezes Vim tronceda, vim tronceda, vim tronceda Senta com o amor Porque se amou as outras vezes Vim tronceda, vim tronceda, vim tronceda Viajei nessa danada, do jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de pau, e já sabe da conduta Ela, ela, ela senta com as caras de pau, e já sabe da conduta Então o senda faz a posição, naquele pique na colheografia Então o senda, então o senda, então o senda Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Senta com o amor, porque se amou a outro dia Senta com o amor, porque se amou a outro dia Chapa do iPhone Viajei nessa danada, do jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de pau, e já sabe da conduta Ela, 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 ela senta com as caras de pau, e já sabe da conduta Então o senda faz a posição, naquele pique na colheografia Então o senda, então o senda, então o senda Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Senta com o amor, porque se amou a outro dia Dinóisena, dinóisena, dinóisena Senta com o amor, porque se amou a outro dia Dinóisena, dinóisena, dinóisena Viajei nessa donada, do jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de pau, e já sabe da quanto tá Ela senta com as caras de pau, e já sabe da quanto tá Então cê dá, faz a pressão, naquele pequeno colografia Então cê dá, então cê dá, então cê dá Senta com o amor, porque sem amor eu tô comendo Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinha Senta com o amor, porque sem amor eu tô comendo Senta com o amor, porque sem amor eu tô comendo Inocentor! 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 Inocent Vem posicionando que o papai gama Vai tomar batada, a socadinha brava Muito concentrada dos faixas Vai tomar batada, a socadinha brava Muito consultada, duas faixas Bate uma botada, só cadinha brava Muito consultada, duas faixas Favorante multimarcas Misturado Ela tão aceitada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar botada, só cadinha grava Muito consultada, duas faixas Ela tá rachada Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrindo as pernas, vou te colocar de quatro TBT que ele quer, claro que pode ser portado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Estouradinho da mídia, o brabo dos paridões Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrindo as pernas, vou te colocar de quatro O TBT que ele quer, claro que pode ser portado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Time 3, proteções e eu comandes Ela tá rachada Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costa É só botadão de quatro, botadão na chota Peguei ela de quatro, foi lá na treta, tudo só Oh, novinha, tu é casa Oh, novinha, tu é casa Oh, novinha, tu é casa É pra bater no paredão O meu barbeiro é Josué Misturou, abaixi que vai Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costa É só botadão de quatro, botadão na xota Oh, novinha, ihren, santa Vem, 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 vem Eu peguei ela de quatro, um foi lá na treto, tudo só Orrana, xeca Orrana, xeca Porrana, xeca Vem, vem, vem Eu peguei ela de quatro, um foi lá na treto, tudo só Orrana, xeca Orrana, xeca Orrana, xeca Vem, 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 vem Porra, dona, checa Porra, dona, checa Porra, dona, checa Porra, dona, checa Léu, bigo, multi, marcas O original é nóis Já subiu pra mente Tá querendo levar tapa Voltei na livrinha Tá ficando excitada Eita, tá, gostou Vai jogando lentamente Dropa essa bala No final, fica pra gente A bala do meu copo Já subiu pra minha mente A bala do meu copo Já subiu pra minha mente O certo de repente O quico de repente Ficando carinho na sua Fica carente O certo de repente O quico de repente Ficando carinho na sua Fica carente Tu senta Tu senta Tu senta com carinho Tu senta Tu senta Tu senta gostosinho Vou te colocando Vou te colocando Vou te colocando Na pirogra Estouradinho da mídia O brabo dos caridões É o índio É pra bater no paredão Arroba meu finate Já subiu pra mente Tá querendo levar tapa O dedo da língua O dedo da língua Tá ficando Esse tarantino Deitaba Gostou? Tá jogando Doentamente Dropa essa bala No final, fica pra gente A bala do meu copo Já subiu pra minha mente A bala do meu copo Já subiu pra minha mente O certo de repente O quico de repente Ficando carinho na sua Fica carente O certo de repente O quico de repente Ficando carinho na sua Fica carente Tu senta Tu senta Tu senta Com carinho Tu senta Tu senta Tu senta gostosinho Vou te colocando Vou te colocando Vou te colocando Na pirogra Vai se dando É a tarraxada É o índio É pra bater no paredão Arruba meu finate Eu quero ouvir Tá rachada É a tarraxada Bailão A novinha se amarra O balanço ao loló Ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero É te dar uma botada Então posição Dá pra tomar um azar Ele balança o loló Só vai chamar minha atenção Ele com mal baseado Só vai chamar minha atenção Bota na net É que vai trocando Com pressão Bota na xerec 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 Bota tudo na xereca Bota na xereca Bota tudo na xereca Bota na xerec Time 3 Produções É pra bater no paredão Galão A novinha se amarra O balanço ao loló Ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posiciona pra tomar essa raba Ele balança o loló Só vai chamar minha atenção Ele com mal baseado Só vai chamar minha atenção O tanareque Vai socando com pressão 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 A naixereque vai socando com pressão A naixereque vai socando com pressão A naixereque vai socando com pressão Eta rachada Pra bater no paredão Eta rachada Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pra eu colocar Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Fode papianha Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela É pra bater no paredão Chapada e fones A melhor que tá tendo Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pra eu colocar Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Fode papianha Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Bucetinha criminosa Fica aqui com a roça roça Na piroca aquela Bucetinha criminosa Fica aqui com a roça Bucetinha criminosa Fica aqui com a roça Bucetinha criminosa Ó de bucetinha criminosa, fica aqui com a roça A roça bucetinha criminosa na piroca É pra bater no paredão Burge do carvaco O alagoa não estourado Ela tá rachada Já cansei da quarentena, que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme, você pode fazer macete Ebolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, senta, senta no seu cacete Ebolando na piroca até só ficar saindo leite Ebolando na piroca, na piroca, na piroca Ebolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Ebolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Senta, 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 senta no seu cacete Você tá firme no seu pau fazer macete E bolando na pirauca até sofrer pra sair leite, pra sair leite Senta, senta, no, senta, senta, no, senta só fazer macete Senta só fazer macete, senta só fazer macete É pra bater no paredão Já cansei da quarentena, que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme no seu pau fazer macete E bolando na pirauca até sofrer pra sair leite Senta, senta, senta no seu cacete E bolando na pirauca até sofrer pra sair leite E bolando na pirauca, na pirauca, na pirauca E bolando na pirauca até sofrer pra sair leite Senta, 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 senta no seu cacete E bolando na pirauca até sofrer pra sair leite Senta, 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 senta no seu cacete Senta, 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 senta no seu cacete Você tá firme no seu pau fazer macete Ebolando na piroca até sofrer pra sair neite, pra sair neite Senta, 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 senta só fazer macete Senta só fazer macete, senta só fazer macete Gata rajada Gata rajada Gata rajada Gata rajada Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti